O Roblox atualizou e lançaram finalmente as novas faces animadas. Então fiquem até o final do vídeo que eu vou mostrar ela pra vocês em mapas e também vou mostrar como vocês vão fazer pra conseguir elas. Então já deixem seu like, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e bora lá! E se você estiver vendo esse vídeo pelos shorts, o link do vídeo completo tá aqui na descrição e no comentário fixado. Então vamos lá pra parte mais esperada que é como consegue. Então vamos lá gente, primeiramente vocês vão entrar no Roblox de vocês e vocês vão vir no seu avatar, gente. Vocês vão clicar pra ir no avatar de vocês, que no caso o meu tá assim porque eu tirei tudo pra mostrar certo pra vocês. Aí gente, vocês vão clicar em loja e vocês vão arrastar aqui pro lado e vão vir aqui em cabeças. Vão clicar aqui em cabeças e aí vocês vão apanhar o preço grátis, né gente? Porque é o que a gente quer, coisa grátis. Então vocês vão colocar grátis e aí vocês vão colocar e vai aparecer já as três novas cabeças, que são os rostos novos animados, gente. Olha só que legal que eles são. Então tem essas três opções pra você escolher e é muito legal, gente. Aí vocês escolhem a que vocês querem ou vocês vão fazer igual eu, né? Que no caso eu vou resgatar todas as três. Então aí vocês só clicam aqui embaixo em grátis e aí vocês resgatam, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, gente, eu vou testar com vocês como que elas ficam, né? Eu vou mostrar pra vocês como elas ficam nos mapas Então, eu vou escolher aqui algum jogo Você vai entrar em algum jogo pra você testar Então, eu vou escolher aqui algum jogo pra eu testar E mostrar pra vocês como fica no mapa Pessoal, eu fiz aqui uma skin em 3D Com as roupas 3D E olha só que legal que fica no mapa, gente Fica muito legal a nova face aqui no mapa E olha só, gente, eu percebi que quando você usa um emote Ela faz uma expressão, gente Então, ó, a minha abre a boca Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente Porque esse emote, ele fica se mexendo, né? Mas olha só, ela faz uma expressão, gente Com cada emote que você usa Que isso é muito legal Gente, eu gostei muito dessa face Mas tem as outras duas outras também, né, gente? Mas eu gostei bastante dessa face aqui E vocês, pessoal, vocês gostaram? Comentem aí embaixo se vocês gostaram dessa atualização Ou se vocês não gostaram Mas bom, gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostar E que eu tenha ajudado vocês Caso vocês queriam saber como que consegue Essas novas faces do Roblox animadas E já comentem aí se vocês gostaram E o que vocês acharam Sobre essas faces animadas, gente Eu achei muito legal E eu gostei bastante Então comentem aí o que vocês acharam Mas... Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece Quero se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Nenhum vídeo Me seguir no Roblox com meu link Que é Júgula Vig E vai estar aí embaixo na descrição Foi isso Beijos e tchau Fui